Recentemente chegou no Fortnite uma tarefa, meio que uma tarefa que pede pra que você conclua o mistério da Mansão Croft. Que ao concluir essa tarefa você ganha o spray da Lara Croft, né, da Tomb Raider. E esse spray é a herdeira da Mansão Croft, o nome do spray. E pra você conseguir o spray, você precisa concluir a tarefa que pede pra você completar jogando o novo modo da opção do criativo, que é do especial do Tomb Raider, né, da Lara Croft. Mas e se eu te dissesse que pra você conseguir esse spray da Lara Croft, que é o herdeira da Mansão Croft, você não precisa jogar um minigame. Pra quem não sabe, quando você termina um minigame, no final do jogo aparece pra você um código. E esse código, se você colocar lá no site da Epic Games, você recebe esse item. Mas você não precisa jogar um minigame. O mesmo código que apareceu pra todo mundo também vai aparecer pra você. E só de você colocar esse código lá no site da Epic Games, você já consegue esse item. Então o que você tem que fazer? Você tem que entrar no site da Epic Games, com sua conta cadastrada lá no site. Caso você não sabe como que se cadastra a sua conta no site da Epic Games, aqui no card tá aparecendo um vídeo onde eu explico muito bem sobre isso. E dentro desse site vai aparecer pra você uma opção de cadastrar código. Ou de inserir código, eu não tenho certeza. E selecionando essa opção, entrando nessa opção, você pode colocar o código que aparece no final do minigame, nesse site da Epic Games. E você colocando o código, você consegue receber o item na sua conta do Fortnite. E esse código que você precisa colocar, é esse que tá aparecendo aí na tela, beleza? É uma coisa muito simples, muito fácil, que qualquer um pode fazer. E só de você colocar esse código no seu site, você já vai receber esse item. Então é isso que eu precisava falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado de verdade. Se eu ajudei a vocês a como conseguir esse item, deixe aqui nos comentários. E deixe aqui nos comentários também o que vocês querem que eu traga pro próximo vídeo. Então é isso e falou!